Uma boa opção de turismo em Montes Claros são as feiras livres. Meu nome é Geraldo Elcio, por enquanto eu sou o coordenador aqui da Feira da Carolina, que fica aqui na Praça Rosa Mística, no bairro Jardim São Luís. Essa feira começou em 9 de maio de 2023 e tem o nome de Carolina em homenagem à minha mãe. A minha mãe era de turmalina e turmalina tinha a cultura de utilizar verduras. E ela foi para Cristália e em Cristália o pessoal não consumia verduras. E por não consumir verduras, ela começou a ensinar o pessoal a consumir essas verduras. Então em homenagem a ela, a gente deu o nome aqui de Feira da Carolina. Essa feira aqui você vai encontrar diversos produtos. Queijo, requeijão, hortaliças, alimentos prontos, caldo de cana, pastel. Brinquedos, tem uma diversidade muito grande, artesanato, bastante artesanato. Tem uma diversidade muito grande aqui nessa feira. Hoje nós estamos com 72 feirantes. Toda terça-feira a gente tenta fazer um show musical, que começa a acontecer a partir das 19h30. E a gente convida as pessoas em geral para vir conhecer a feira. É toda terça-feira, de 18h às 21h. Vem para a feira. Prefeitura de Montes Claros Abertura de Montes Claros Abertura de Montes Claros